Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Nós vínhamos na leitura do livro No Invisível, Educação e Papel dos Médiuns, que é esse o título na nossa edição do Centro Espírita Leão Denil, e que em outras edições pode ter Educação em Função dos Médiuns, mas a ideia é única. E aí ele vai nos trazendo essa questão da preparação para o trabalho mediúnico. esse exercício preparatório. E no último programa, no penúltimo, nós falamos sobre os guias para a tarefa, o treinamento a que o médio é submetido para que ele possa dar conta do trabalho. Então, ele fala, né, daí resulta que os iniciantes, desculpe a colocação, é o capítulo quinto, daí resulta que os iniciantes apenas recolhem comunicações sem valor, respostas jocosas, triviais, às vezes inconvenientes, que os desagradam e os desencorajam. Em outros casos, o médio inexperiente recebe, através da mesa ou do lápis, mensagens assinadas com nomes cérebros, que encerram revelações apócrifas, que captam sua confiança, ó que coisa séria, gente, e o enche de entusiasmo. O inspirador invisível, conhecendo seus lados fracos, lisonjeia seu amor próprio e suas visões, superecita sua vaidade, cobrindo-o de elogios e prometendo-lhe maravilhas. Ele o desvia, pouco a pouco, de qualquer outra influência, de qualquer controle esclarecido, e o leva a se isolar nos seus trabalhos. É o início de uma obsessão, de um monopólio que pode conduzir o médio a resultados tremploráveis. E aí, olha o cuidado, e nós já falamos sempre nisso, é uma, desculpa a redundância, mas é necessário a gente falar do médium trabalhar sozinho, dele não buscar a orientação da doutrina espírita através da casa espírita. Tem gente que fala assim, mas da casa espírita não é necessária. É, gente, o trabalho em conjunto, ele é valoroso. Jesus, o maior espírito que a Terra já conheceu, ele não veio sozinho, ele não fez a tarefa sozinho, ele compartilhou. Então, nós temos que aprender a trabalhar esse compartilhamento, a ser analisado, a pedir conselhos, sabe? A trocar com os companheiros, a trabalhar até a afetividade, porque quando ele está em conjunto, essa afeição, esse movimento, ele é bem consolidado em nós. E aí, continua Leão Denis falando. Esses escolhos foram assinalados desde o início do Espiritismo por Allan Kardec. Todavia, vemos ainda todos os dias, médios se deixarem arrastar pelas sugestões dos Espíritos enganadores e se tornarem vítimas de mistificações que os tornam ridículos e recaem sobre a causa que acreditam servir. Porque aí, na hora em que o médium começa a se desviar, ninguém vai olhar só o médium. A pessoa fala assim, mas o Espiritismo... Há pouco tempo mesmo, tivemos um episódio em que nós tivemos o cuidado de explicar, sem desqualificar, sem criticar o companheiro, mas como é que é o trabalho espírita de cura. Como é que é de cura... Aliás, até a doutrina espírita, o movimento espírita chama de tratamento espiritual. Eu lembro que há um tempo atrás, a gente até falava, tem o passo de cura, mas aí, com o tempo, vendo a legislação e vendo a interpretação que as criaturas poderiam dar, já que eu estou na casa de espírito, tenho que ficar curado. Não fiquei curado, o Espiritismo não serve. A gente começou a chamar de tratamento espiritual, que é um tratamento que não vem a substituir o tratamento material, que é aquele feito através da medicina, dos diferentes setores da saúde, mas é um trabalho que vem somar para que o companheiro tenha um estado de melhoria, não é? Porque senão, quando aconteceu aquele fato sério e tudo, as pessoas... Está vendo o Espiritismo? É assim, gente. A gente tem que pensar muito bem. Emmanuel fala numa lição, o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Kardec fala, o Espiritismo será aquilo que os Espíritas fizerem dele. Então, nós temos que andar assim, muito atentos, muito vigilantes, para nós não sermos um motivo de escândalo dentro da doutrina que nós amamos tanto, que nos agasalha, que nos aconselha, que é o farol na nossa vida. E a mediunidade, como é um fator importantíssimo, até porque a nossa doutrina, a codificação hoje, a gente tem, não foi através de Kardec procurando fenômeno para consolidar uma ideia própria, mas sim, foram os próprios Espíritos que chegaram. E Kardec, analisando os fenômenos, ele chega à conclusão, a ideia espírita, a codificação, então a mediunidade, ela é um fator importantíssimo. Mas nós, médiuns, teremos que nos cuidar para honrarmos a doutrina espírita. E em conjunto, fica mais fácil, meus amigos, fica mais fácil. E aí, ele continua a dizer, que muitas decepções e dissabores seriam evitados se compreendêssemos que a mediunidade, ela atravessa fases sucessivas. Isso é muito importante, a gente viu no programa anterior. Então, gente, a semente não nasce árvore, ela vai devagarzinho, ela vai começando, 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 e cresce. E é isso que a gente chama de desenvolvimento da mediunidade. E aí, ele falou, que é um tempo de prova de estudo alimentar. O médio deve manter-se precavido, nunca renunciar a uma prudente reserva. Ele deverá evitar com cuidado as questões dociosas ou interesseiras, as brincadeiras, tudo que tem um caráter frívolo e atrai os espíritos levianos. E aí, ele continua, não se deve deixar desanimar, desculpe, não se deve deixar desanimar pela mediunidade dos primeiros resultados, pela indiferença aparente e pela abstenção de nossos amigos no espaço. E aí, é o trabalho da evangelização, né? Então, o esforço nos primeiros resultados, é claro, gente, que dificilmente ele vai conseguir. É a facilidade na execução, na interpretação do pensamento do espírito, do que aquele médico que já está há anos trabalhando com seriedade dentro da tarefa. Então, a qualidade muitas vezes será sofrível, mas ele vai ter essa noção, eu estou treinando, eu estou aprendendo, eu estou iniciando, é assim mesmo. E pela indiferença aparente e pela distensão dos amigos do espaço, que aí ele pode falar, mas eu gosto tanto de Dr. Bezerra. Por que é que Dr. Bezerra não escreve através de mim ou não fala através de mim? Eu gosto tanto do guia aqui da casa, ah, como eu gosto dele, eu trabalho com muito carinho, eu oro por ele, por que é que ele não manda nem que seja um recadinho, uma frase através de mim? Então, Leandrini fala para a gente não desanimar, vamos continuar a trabalhar. E ele diz, médios iniciantes, ficais seguros de que velam por vós que vossa perseverança é testada. Quando chegades ao ponto desejado, influências mais elevadas descerão sobre vós e continuarão vossa educação psíquica. Então, se eu sei que eu estou num processo, se eu sei que é o progresso, as coisas vão acontecer, mas depende o que? Da minha perseverança. Eu preciso perseverar na tarefa. Eu preciso continuar na caminhada corajosamente. Esse é o grande desafio, porque muitas vezes a criatura começa eufórica. e aí os primeiros resultados não são aqueles que ela esperava. Vai ter que ter o tempo. E aí ela vai, sabe de uma coisa, eu acho que não tem mediunidade nenhuma não. Foi erro essa orientação, vou largar isso, vou ver outra coisa, estou gastando meu tempo. Quer dizer, na verdade, esse desenvolvimento vai exigir de nós o que? Paciência. Paciência. E aí eles, porque o trabalho é de educação e educação, gente, é trabalho gradativo, é paulatino, se não vira imposição e a imposição tem mais a ver com obsessão do que com educação. A educação é um processo gradativo de convencimento oferecendo material para uma mudança. Por isso que a questão da mediunidade não é só a execução mecânica do fenômeno, ela vai estar relacionada principalmente ao aproveitamento do médium, a compreensão do médium, que aquela é uma ferramenta de trabalho preciosa para a sua transformação moral. Eu não sou salvadora do mundo porque eu sou médium, mas eu posso através do conteúdo do trabalho mediúnico, da atuação mediúnica, conseguir me salvar de algumas ilusões trazidas pelas ideias materialistas, porque eu vou ter sobretudo a certeza da imortalidade. mediúnica, e aí continua Leão Deni, não procurei da mediunidade com o objetivo de simples curiosidade ou de puro divertimento, porém, vede nela um dom do céu, algo sagrado que deveis utilizar com respeito para o bem dos vossos semelhantes. Vamos lembrar do evangelho? A mediunidade é coisa santa que deve ser exercida santamente e religiosamente. Alguns companheiros acham que esta fala é uma fala mística, mas não é não. Tudo que é importante eu respeito. Eu não respeito o meu alimento, eu não respeito o meu dinheiro, porque eu acho importante para a minha vida material, eu não respeito a minha saúde, porque é que eu não vou respeitar uma faculdade que Deus me deu para a elevação, para o meu progresso. Agora, para respeitar, eu tenho que conhecer, eu tenho que ver os mecanismos, eu tenho que perceber que é um protocolo para o exercício mediúnico, que não é brincadeira, não é curiosidade, e tem uma finalidade que é o bem do meu semelhante. E continua Leandrini, elevai vossos pensamentos na direção das almas generosas que trabalham para o progresso da humanidade, elas virão até vós, elas vos sustentarão e vos protegerão. E aí, gente, é estudo e é prece, não há prece sem resposta, não há vontade de melhoria que não atraia, recursos para melhoria própria. Então, quanto mais o médium leva a sério a mediunidade, mais ele vai atrair espíritos generosos que irão ajudá-lo nesse contexto. Isso é lei, isso é lei. E ele continua a nos trazer, né? graças a essas almas generosas que trabalham para o progresso da humanidade, graças a elas, as dificuldades de início, as decepções inevitáveis que experimentareis não terão consequências deploráveis. Elas esclarecerão vossa razão, desenvolverão vossas forças fluídicas. Então, gente, quando eu me alinho ao bem, eu vou tendo uma expansão psíquica qualificada para o bem. Por isso é que a gente colocou que não é só a execução material do fenômeno, mas é sobretudo o aproveitamento, né? Essa questão moral que redunda do exercício mediúnico. Então, nós temos que estar muito atento e quanto mais atento eu estou e quanto mais eu procuro através da prece, através do estudo, através do interesse, através da vontade, essa elevação, essa ligação com essas almas generosas, quanto mais eu tenho consciência que eu não estou jogado de qualquer jeito no mundo, mas eu tenho espíritos bem-fazeiros que velam por mim, espíritos bem-fazeiros que velam pela minha mediunidade. Quanto mais eu tenho consciência nesse capítulo, mais eu vou ser esclarecido. E aí continua Leão Denia nos falar, a boa mediunidade se forma lentamente, no estudo calmo, silencioso, recolhido, longe dos prazeres mundanos, longe do ruído das paixões. eu vou dividir com os companheiros uma fala do nosso querido amigo Aldivo Panfiro, em que ele falava assim, quanto mais quietinho o médio fica, maior vai ser a produção. E até se afastar um pouco daquele grande alarido. Eu lembro que quando eu cheguei ao Leão Denia, a cara não era grande, então ele chegava, entregava o pedido da orientação espiritual na mão do Altivo. Aí o Altivo sentava na mesa da reunião, que havia a palestra, ele abria a reunião, passava para a Aparecida Monteiro, que era vice-presidente, ela falava, fazia prece, o nosso José Jorge quase sempre via a página de preparo, depois da palavra iria para o orador da noite. E aí daqui a pouquinho o Altivo começava a psicografar, o doutor Hermo, os benfeitores espirituais traziam a mensagem para nós. Quando acabava a reunião, a gente tranquilamente ia, levantava, recebia a mensagem, a orientação que veio, ficava um outro grupo em pé para o atendimento fraterno, era assim, mas porque nós éramos poucos. À medida que foi tendo aquela fluência de público, o que acontece? O grupo de médicos para a psicografia foi para uma sala isolada. Então, é por isso que a psicografia é tirada durante o momento da reunião pública, a orientação é feita, mas isolada. Por quê? Ele faz, falando aqui, leu onde ele fala, a boa mediunidade se forma lentamente um estudo calmo, silencioso, recolhido, longe dos prazeres mundanos, longe do ruído das paixões. E aí, o que que muita gente poderia interferir? Olha a curiosidade, tem gente chegando, que melhor que é essa questão da psicografia? Será que é igual ao Chico Xavier? Será que não é igual? e de repente, gente, a concentração da criatura, ao invés de ser para a palestra, para o ensinamento, porque a reunião pública é o grande, vamos dizer assim, instrumento de desobsessão, no sentido de mudar o pensamento, de higienizar a nossa mente, a criatura vai estar preocupada com o fenômeno. E como tudo é magnetismo, ele vai mandar jatos fluídicos para o médium, e como o médium é gente, nem sempre ele terá a devida cobertura, né, para fugir daquela situação e poderá sentir perturbado. Quando, naquele momento que há uma sala, só os médios da psicografia, até os companheiros auxiliares, na leitura do evangelho, nas preces, nas meditações, em silêncio, há toda uma ambiência para que o trabalho ocorra de forma produtiva, há toda uma facilidade para que os bons espíritos, esses espíritos generosos, estejam ali atuando. Então, vem, Leanderinho continua, após um período de preparação de espera, o médium recolhe o fruto de seus perseverantes esforços, é esforço perseverante, é por isso que é exigido assiduidade, pontualidade, exercício mediúnico e a casa espírita, com essa responsabilidade espiritual da mediunidade, não é quando eu quero, não é quando, quer dizer, é quando eu quero, mas não é quando eu não tenho coisa mais interessante para fazer, não tenho uma distração, é quando dá, não é isso não, se for quando dá, eu vou até uma reunião pública, mas eu não vou ter um compromisso, porque compromisso tem dia, tem horário, tem hora, é tudo organizado, porque a espiritualidade superior, ela não é de improvisações, não é milagre, não é nada disso, é tudo dentro de um planejamento sério, responsável e respeitável, e continua ele, então após esse fruto, ele vai por aí o fruto dos seus perseverantes e esforços, recebe dos espíritos elevados a consagração de suas faculdades, amadurecidas no santuário de sua alma, ao abrigo das sugestões do orgulho, e alguém pode falar assim, ah, mas a minha mediunidade é só para receber espírito sofredor, gente, é como se os espíritos colocassem para nós assim, olha só, agora, você já está habilitado para a tarefa de socorro, e a gente tem que ter a noção que o trabalho do socorro espiritual na casa espírita, ele é patrocinado pelos mentores espirituais, gente, espíritos de alta envergadura, que vão utilizar os trabalhadores espirituais menores, e vão utilizar a nossa mediunidade para aliviar dores seculares, profundas, e continua ele, e aí, ao abrigo do orgulho, porque quando a gente vai estudando, vai fazendo a prece, e vai se aproximando desses bons espíritos, a gente vai tendo a noção que somos apenas servidores, somos servidores, não somos detentores de nada, então a ideia do poder vai saindo de mansinho da nossa vida, e continua Leão Deni, se ele guarda no seu coração a pureza do ato e da intenção, se tornará com a assistência de seus guias, um cooperador útil na obra de regeneração que eles percebem, que eles percebem, e aqui ele fala, gente, guardar no coração a pureza do ato e da intenção, porque às vezes, dentro do ato, do fenômeno em si, eu sou muito fiel, até porque a minha unidade, eu extensivo, os espíritos checos, eu reproduzo fielmente aquilo que está, tudo que foi me ensinou, mas qual é a minha intenção, e aí eu preciso analisar como é que eu vou para o trabalho mediúnico, o que que eu sinto, quais são minhas expectativas, como está o meu sentimento, eu necessito analisar esses aspectos, e aí, quando eu vou analisando isso, eu vou ter a grande alegria de ser um cooperador útil na obra da regeneração, pequenina sim, com limitações sim, mas útil, um trabalhador feliz de Jesus, essa é a proposta para todos nós, médios, espíritas, cristãos, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia, programa Conversando sobre a mediunidade.